A fila que se formou na sexta-feira à tarde no pavilhão São Pedro foi para retirar a buchada. Quase 2 mil quilos preparados durante a semana. Trabalho voluntário, uma das marcas da festa do padroeiro de Pato Branco. Desde cortar, cozinhar e servir o prato típico, tudo coordenado pelo casal Paulo e Holanda Dorigo. Se não tiver amor não sai nada, né? Então a gente faz junto, né? Tudo junto. O que um às vezes não está meio em dúvida, pede para o outro e assim por diante, né? Sempre foi assim. Trabalho coletivo e voluntário ajuda todo mundo aí? Ajuda, ajuda todo mundo. E tem muitos voluntários dessa vez. Nossa, veio bastante e bastante gente jovem. O casal trabalha unido com o grupo de voluntários há cerca de três décadas. A gente não solta uma panela sem os dois conferir o tempero, né? Tem que ser os dois que, né? Para liberar uma panela para ser servida, né? Então a gente... Talvez seja esse o segredo que todos falam assim, mas é todo o mesmo sabor. Claro, é o mesmo sabor, porque a gente confere de panela em panela, sabe? No sábado, a voluntária Andréia Piaça enviou imagens do grupo preparando sete sabores de sopa. Foi a novidade para esta edição da festa do padroeiro São Pedro. A sopa foi servida no pavilhão São Pedro ainda no sábado à noite.